Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós fechais o reino dos céus aos homens Vós porém não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém E quando o conseguis o tornais merecedor do inferno Duas vezes pior do que vós Ai de vós guias cegos Vós dizeis se alguém jura pelo templo não vale Mas se alguém jura pelo ouro do templo então vale Insensatos e cegos O que vale mais o ouro ou o templo que significa o ouro Com efeito quem jura pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele Vós dizeis também se alguém jura pelo altar não vale Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar então vale Cegos O que vale mais a oferta ou o altar que significa a oferta Com efeito quem jura pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele E quem jura pelo templo jura por ele e por Deus que habita no templo E quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados O que nós temos que entender nesse Evangelho É que os fariseus e os mestres da lei Já estão dizendo mestres da lei Eram pessoas Inteligentíssimas Mas eles pregavam, falavam bonito Sabiam de todas as leis, de todos os mandamentos, de todos os preceitos Colocavam no ombro dos outros, está entendendo? Eles mesmo não moviam nem sequer com o dedo Não é? Gostavam demais do dinheiro Quando falavam em dinheiro Quando falavam em poder Quando falavam em primeiros lugares Ah, ali estavam eles Não é? Então nós temos que entender Que não é o saber deles Louvado seja Deus Todo mundo tivesse o saber Dos fariseus e dos mestres Está dizendo mestres da lei Sabiam tudo Mas não colocavam em prática Esse é o grande problema E muitos ainda Hoje é assim A gente vai na missa A gente vai no culto A gente entende da palavra de Deus Aquilo que não entende A gente vai no Google Coloca lá E acaba sabendo Mas não pratica Mas não adianta nada Está cheio de gente falando de teologia Que são mestres em teologia PHD em teologia PHD em Bíblia Está entendendo? Tem mestrado Tem doutorado em Bíblia Isso e aquilo Mas não vive O problema está aqui Viver Viver Dá exemplo Para as pessoas Olharem Para os nossos exemplos Não para a nossa falância Para aquilo que você sabe Para a sua inteligência Louvado seja Deus Tem que ter mesmo inteligência Tem que estudar Tem que fazer cursos Sem problema nenhum Mas tem que colocar em prática Tem que viver aquilo que prega É isso que nós temos que entender Viver Praticar O que a gente fala É exatamente isso Que Jesus Espera De nós O Senhor Ama Seu povo De verdade Olha que lindo O Senhor Ama o seu povo De verdade Quem tem Jesus e Maria Tem alegria O Senhor Amém 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 Amém